Hoje estamos aqui, vamos ver o que deu a rede. Hoje é aula de como é que tira a rede da água. É um peixe ali já, olha o primeiro peixe da rede do Laércio aí, pode vir aqui por favor gente. A tilápia? A tilápia? Não. É uma alça. A gente não tem o período que faz assim, o período que faz assim. O período que faz assim, a gente não tem o problema. A gente tem o peixe, o lado é o outro, que se espalhando tanto deve dar louco. Eita! Vamos ver aqui, olha a cara aqui, bicho! Peguei dois quilos aqui, esse aqui! Olha aqui mesmo! Olha aqui! Olha aqui! ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscrever A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra quem acha que a vida de pescador profissional é fácil, mas não, dá uma olhada no tempo aí. Dá uma olhada no tempo aí. São seis e meia da manhã agora. A gente tá com o motor aqui, mas se tiver no remo... Aí ó, uma arezinha aí. Quando acaba de apagar o motor, o motor já tá quase no limite. Então valeu pena. Imagina, quase 35 quilômetros, com um baile de ney. Esse é o baile que tem que pescar por aí. E agora já tá? Eu vou com dois e um ney, ele vai subindo 35 quilômetros lá. Ixi... Eu vou com o cabelo, você não precisa lembrar, vai embora? Sim. Tem uma hora que você tá lá. É muito bem que ele mora mesmo. Sim. É muito barato aí. O bicho só vai pra frente, pra trás não tem como. É muito barato aí. 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 Tchau, tchau.